Olá pessoal, hoje vamos conhecer uma biblioteca para produzir animações nos nossos elementos do HTML. Essa biblioteca chama-se animate.css Eu vou colocar um link para a página onde tem a distribuição dela, mas vocês podem procurar no Google e encontrar facilmente. Caso não memorizem o link. Bom, mas vamos começar por um filminho mostrando do que ela é capaz de fazer. Pelo menos algumas coisas do que ela pode fazer, para depois a gente ver a nossa própria implementação usando o JavaScript. Vejam que ela pode fazer muita coisa sem nenhum JavaScript, só com o CSS. Graças às funções que o CSS disponibiliza. Só que a gente prefere usar uma biblioteca para ser bem mais simples e a gente não ficar reinventando a roda. Então vamos ao nosso filme. Está aí a página do Animate. Eu já cliquei no botão Animate. Ele animou com uma maneira diferente. Eu estou trocando aí as maneiras. Shake, ele balança. Swing, ele vai para um lado e para o outro. Tadá, ele faz imitando um prompt musical. Bounce. Bounce in, bounce up in. E por aí vai. Os bounces que são encontros, batidas. E os fades que vão aparecendo devagar ou desaparecendo devagar. Fade in, fade out. E combinado com outros movimentos. Isso tudo já está pronto. A gente pode usar. Pode controlar a velocidade com que cada animação dessa é feita. O flip que você rotates. Lightspeed, tem umas inventadas aí que o cara saiu colocando. Então ele também tem um slogan interessante. Just add water. Só adicione água para você criar animações CSS. Então zooms que amplia ou reduz. O ring que derruba ali a palavra. E outras, e outras interessantes, rollout e por aí vai. Bom gente. Então agora vamos ver uma nossa implementação. Só para vocês terem uma ideia. Primeiramente eu vou colocar na página. É um objeto animado o tempo todo sempre igual. Então colocando, eu nomeei esse objeto com ID testelemento. Vocês estão vendo aqui como é que eu coloco ele. Certo? O animate CSS ele está estendendo e colocando aqui quando a animação terminar. Que é equivalente a qualquer desses eventos aqui. Então estou colocando a classe animated para poder usar o animate CSS. Certo? E é o nome da animação. Esse one é... Vejam que eu estou usando jQuery. Então eu estou estendendo o jQuery e colocando e usando essa função one. Que é para rodar uma vez só. Então no final da animação eu quero remover essa classe animated. Por isso que é uma vez só, não vou ficar removendo. E retorno em days para o jQuery continuar as funções da cadeia que fica lá. E depois animate CSS, fade in left. Então ele vai ficar animando isso aí. Só que no meu CSS, nesse elemento teste. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o meu CSS. É uma parte dele mostrando o meu elemento de teste. Ele vai ter uma determinada largura. Metade da tela. Certo? E vai ter uma duração. Essa duração da animação. O delay entre uma animação e outra. E a contagem de iterações. Eu botei infinito. Então o animate só com essas propriedades CSS. Vejam bem. Em alguns browsers a gente precisa botar o nome do browser. Por exemplo, se fosse Mozilla e ele não tivesse implementado. Eu ia botar um prefixo. Moz-animation-duration etc. Na linha 4. Ou Moz-animation-delay etc. E cada browser tem o seu prefixo apropriado. Bom gente. Então. Isso aí seria o nosso controle desse primeiro elemento. Que vocês vão ver na minha página. Na página que eu gerei. Certo? Com o animate. Bom. Então vamos ver agora os botões. E o resto da página. Isso aí vai ser o cabeçalho da página. Vai ter um cabeçalho animado. E o restante da página. É um formulário. Que a gente vai ver aqui. Como funciona. Então. Está aqui a primeira listagem. Eu tenho um botão. Qualquer botão. Na verdade só tem um botão. Quando clicar. Eu vou executar isso aqui. Ou seja. Se o nome estiver vazio. É uma espécie de verificação. Se o cara preencheu ou não. O meu formulário. Então. Se o nome estiver vazio. Eu adiciono a classe. Forme erro. Essa classe. Eu vou tornar a borda do elemento. Via CSS. É. Tornar ela vermelha. E vou dar um shake. Quer dizer. Vou entrar. O. O. A classe animação. Certo? Animated. E. A classe shake. Que vai ser o efeito que eu quero fazer. Ou seja. Eu vou balançar ele. E quando acontecer de novo. Esse one aqui. Esse one é para executar uma vez só. Quando acontecer o fim da animação. Um desses fins. O Moz. O WebKit. O Animation End. Que é o normal. Certo? Eu vou remover a classe Animated Shake. Ele vai parar de balançar. Parar de ser animado. Se não. Eu removo a classe Forme erro. Ou seja. Ele não vai ter mais a borda vermelha. A mesma coisa eu faço com e-mail. Se vocês olharem. E-mail é igualzinho aqui. Só muda o ID dele. E. Finalmente. A mesma coisa eu faço com a mensagem. Ou seja. Se a mensagem estiver vazia. Então está aqui. A complementação da listagem. Com. Essa. Essa classe aí. E. Terminou. A nossa demonstração. Só que. Para vocês. Aproveitarem melhor. A gente. Já colocou duas funções aqui. Animation Click. Animation Hover. Que vocês podem fazer uso. Que é a repetição de tudo isso aí. Numa forma simplificada. Condensada. Para vocês não terem que ficar redefinido. Então. Quando triggar. Esse. Esse. Elemento. Em algum elemento. Que é o trigger. O elemento. Vai ser. Animado. Com a animação tal. A mesma coisa um hover. Quando eu passar por cima do elemento. Trigger. O elemento. Vai ficar. Animado. Com a animação. Bom gente. Isso completa. Todas as nossas. Nossas listagens. Então. Vamos agora. Dar uma olhada. No navegador. Como funciona isso. Na prática. Esse. Exemplo. Que a gente viu aqui. Bom. Agora. Estamos aqui. Novamente. No navegador. Mostrando. Para vocês. Como ficou. Aquela nossa página. Que a gente viu. Javascript. O elemento. Lá de cima. É o cabeçalho. Depois. Eu posso mostrar rapidamente. O HTML. Só para vocês verem. O que é isso aí. Que é um formulário simples. E o elemento. De cima. É simplesmente. Um cabeçalho. Para a gente. Fazer uma animação. Contínua. E vocês terem a comparação. Aqui. Se eu. Não preencher. Algum elemento desses. Vamos colocar meu nome aqui. Aí. Esse tal. Está preenchido. Os outros dois. Que não estão preenchidos. Ele vai reclamar. Vamos entrar uma mensagem. Eis uma mensagem. Eis uma mensagem. Então. Vamos enviar. Vocês veem que só o e-mail agora. Então. Vamos colocar um e-mail. Domínio. Domínio.com Então. Coloquei o e-mail. E vamos enviar. Aí. Ele não reclama mais nada. Se eu apagar qualquer coisa aqui. Se ficar vazio. Era o que a gente estava testando. Lá no JavaScript. Então. Ele vai dar o erro. Bom pessoal. Então. Agora. Rapidamente. Agora. Só para vocês verem. A listagem. Do HTML. Que é extremamente simples. Para realizar. Essa página. Para mostrar essa página. Com essas animações. Com o formulário animado. E o cabeçalho animado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Como sempre. Me dê um like. Aí embaixo. Um curtir. Né. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até a próxima apresentação. Muito obrigado.